Música O Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, divulgou nesta manhã dados sobre o índice de violência nas escolas do país. Nossa cidade aparece no ranking das 15 cidades que possuem as escolas mais violentas. Não, foi. Seja bem-vinda, Marilda. Boa tarde, Marilda. Boa tarde. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pelo convite. Queria parabenizá-la pelo programa. O programa de vocês está um sucesso. Me sinto honrada por poder participar. Marilda, como a Secretaria entende esses dados publicados pelo IBGE? A Secretaria não mede esforço para estar enfrentando esse problema. Entendemos que esse problema não é só das escolas, mas sim de toda a sociedade. Marilda, quais são as ações que o senhor Secretário Municipal de Educação, professor Bordom, vem desenvolvendo como solução para o enfrentamento da violência nas escolas? A Secretaria luta todos os dias com os programas que existem. As escolas lutam de acordo com o que pode. Hoje, contamos até com o apoio do guarda municipal, que é o usuário nas escolas. Boa, Marilda. Agradecemos a sua colaboração. Muito obrigada, Marilda. No próximo bloco, temos uma entrevista especial com o renomado pedagogo italiano, reeducador, falando de suas experiências. Não percam, são exatamente meio difícil. Mas aí chegou o pessoal do futebol e a gente juntou uma mesa. Logo depois, apareceram os amigos da faculdade que eu não via há um tempão. E a gente juntou outra mesa. E foi assim, juntando gente, juntando mesa, que eu conheci a Flávia. E não é que a gente tá junto até hoje? Pensando em juntar a galera? Vem pro Terraço, o mais novo centro de lazer e gastronomia do Shopping Uberaba. Novas lojas, recheado de opções, pra reunir a família ou pra um bom papo entre amigos. Vem pra cá, Terraço do Shopping Uberaba. Aqui que a gente se vê. Shopping Uberaba. Aqui que a gente se vê. É claro que eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Mas você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama. Dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim. A pantera tá quieta. Dá um tapa na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Aí dizem, meu Deus do céu, dizem que afeta a memória. Que você começa num assunto e acaba no outro. De vez em quando me dá um branco assim. Você fica... De repente você fica... Tem assim... Uma coisa de... Você vai, entende? Você vai. Depois... Você se pergunta a si mesmo. Pra onde eu fui? A risada é, sem dúvida, um grande radar. Agora, muitas vezes eu pergunto, será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade? Então apareçam. Depois eu mandarei meu cartão. Eu acho que eu fui lá. Eu... Eu acho que não estou hoje. Se inscreva no canal. 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 E o senhor? Se inscreva no canal. E... 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 E...